Bom, sejam bem-vindos a mais um A Vida e Um Corre. Eu sou o Rafa. Eu sou a Dan. E hoje a gente vai trazer um vídeo muito especial pra vocês, porque muita gente pede pra gente dicas de mercado, preços de mercado, o que se encontra mais ou menos em cada mercado, lógico. Se tem muita diferença de preço também. Sim. E a gente resolveu hoje ir no mercado, tá? A gente voltou de viagem e a gente ainda não fez a nossa compra do mês. Inclusive é uma coisa que a gente quer falar, que depois de um tempo na Itália a gente descobriu um mercado que se chama Hipertosano. Inclusive eles nem mostram muito o preço, tá? Não deixam filmar dentro, é bem difícil você achar alguma filmagem. Mas a gente vai fazer um vídeo mais pra frente. Enfim, spoiler. E que é muito mais barato. Então a gente faz a compra do mês lá e besteirinhas a gente compra nesse mercado que a gente foi hoje. E frutas e legumes no mercado mais barato ainda. A gente vai fazer vídeo de tudo, porém nesse mercado que a gente foi hoje vocês encontram em todo lugar. É da rede Despar. Então você tem o Eurospar, InterSpar, Despar. Tem vários lugares aqui na Itália. São menores, médios e grandes. Exato. O InterSpar é o maiorzão. E o pessoal daqui, os italianos fazem muita compra aqui no InterSpar, enfim, na rede Despar. E muitos brasileiros também que não sabem do Hipertosano. É um mercado maior e mais longe. A gente leva aí uns 25 minutos pra ir até lá. E esse, o Despar se encontra em todo lugar. Toda cidade tem um. Enfim, o que gastamos com 50 euros lá? A gente vai mostrar pra vocês. Bora! Bom, essa é a nossa primeira sacola. Esse é o Fioco brincando. Ele vai participar do vídeo. Vamos lá, Fioco. É a cestinha de fiuli. Um. Um quilo saiu por 1,79. 1,79. Pão integral, pão de forma. 69 centavos. A gente comprou 2 sacolas. Um vinho. Como eu disse, a gente às vezes compra umas besteirinhas. Esse tava... Esse tava 3,49. 3,49. É um whey. A gente acaba de sair da proteína. Da proteína. Da academia. A gente comprou um tipo um iogurtinho. Com um whey. Que saiu 2,50. Que não são coisas que a gente compra normalmente. Normalmente. A gente ficava com fome e comprou depois o preço. Esse daqui. Um quilo, mini strolle. Que é tipo vários leguminhos cortados. Saiu 1,39. Eu era bem caro, viu? Essas coisas lá. Mas... Ah, inclusive essa marca Budget é deles. E ela é mais barata. E ela é muito boa. Muito. Mas... Tanto é que eu tô com ó. Vou tirar tudo deles aqui. É. A Fijeri quer guia. Fervilha saiu 1,59. Lembrando, gente. Esses preços efetivamente são elevados. Porque o Despar não é um dos mais baratos pra... No geral. Encontra bastante promoção. Bastante oferta. Coisas de uma qualidade maior. Num preço mais acessível. Porém, ainda assim, não são... Os melhores. Não são os melhores preços dos mercados. Essa salada pronta, 200 gramas, tá? 0,69, eu acho. Tá, 0,75. 0,75. É o seguinte. Eu compro pra lavar. Mas, geralmente, por uma semana, tá mais quando eu compro pronta. E pra final de semana que a gente também não tem que fazer nada. É... Que é mais barato, né? Pra lavar, 89 centavos o quilo. Tipo, se encontra 89 centavos o quilo. É, maçã. 1,78. 1,78. 1,50. 1,50. É, agora. Compramos três ricotas da marca da Budget. Sempre da Budget. 50 e... 9 centavos cada uma. Comprei uma manteiguinha rica de ômega 3. É. Que a gente achou essa manteiga faz pouco tempo, que é pra passar no pão. E a gente gostou muito. Tava 1,69. Isso. Justo. É... Esse aqui é tipo um... Como que se diz? Um Philadelphia. Um Philadelphia. Um e... Não, 77 centavos. Não, não, não. 99 centavos. 99 centavos. Sempre da marca Despar. É, tem a Budget, que é mais barata ainda. E a marca Despar. E tem a marca Despar. Tipo, tem uns dois. É... E tem um Despar Premium também. Que é a marca deles, mas é mais top. O ovo, muito caro. Muito caro. 1,49. 1,49. 1,49. A gente paga 30 ovos, 3,99. Isso que aumenta o preço. Exato. E... Esse suíno é uma peça de 814 gramas. Mas o quilo tá saindo 6,79. 6,79. E essa daqui saiu por 153. E o salame. Que saiu por 3,49. O banhinho dele. É, vamos pra segunda sacola. É, besteirinhas de novo. O Rafael é fissurado por esses negócios. Esse daqui pra mim é complicado. Saiu 3,05 euros. 3,05. Um pacote de café higiênico. Que tem 6 rolos. Sim. Saiu por 1,53. Na verdade o preço dele tava 2,19. Mas com a oferta. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. Saiu por 0,66 a menos. Ou seja, 1,53. Esse patrão de lavar roupa. 2,89. 2,89. E esse daqui dura, viu? E eu lavo bem o roço. Mas ele dura. Marca Despar. Então, eles são produtos de qualidade. Lembrando sempre. Eu gosto muito. Esse da Budget, também deles mais barato ainda. O arroz. 1,19. 1,19. Gengibre. O quilo. 3,99. Deu quase 200 gramas. 69 centavos. 6,94. Shampoo. Seda. Que tem outro nome. Mas é seda. Mas é seda. Sans. Sansilk? Sansilk. Sansilk. Bom, o shampoo 1,49 e o bálsamo 1,49 também. Condicionador. Condicionador. Leite da marca Budget também. Sim. 60 e... 65 centavos. 65 centavos. E o Mega Sabonete. Sabonete. Que a gente usa pra tudo. 2 litros. Saiu por 2,15. 2,15. Que é o sabonete líquido. Bom, lembrando que a gente ainda comprou 2 Twix. 2 Twix não. Um pacotinho. Dividimos os dois. Um pacotinho. E um sanduichinho deles. Aqueles prontos. É que a gente ia comer. Mas vem aqui. Então a gente comprou 2 desses. Que são... 2... É um sanduiche. Na verdade. É um sanduiche descortado no meio. Que chama Tramezzine aqui. Enfim. Cada um saiu 1,50 mais 70 centavos do Twix. Obrigada. Verdade. E essa compra toda foi 50 euros mais os dois minutinhos do Twix. Exato. Lembrando gente, não é o mercado mais barato. Não é o mercado mais barato. E a gente caça a promoção. Tavam os preços mais ou menos. Mas pra vocês terem uma ideia de um mercado daqui. Quanto seria uma compra desse tipo. Bom, então resumindo. Essa daqui foi a nossa comprinha. 50 euros pra vocês. 50 euros e 23 pra ser mais exato. Mas... Pra não mentir. Pra não mentir. Mas é aquilo. Em média, a nossa compra mensal... Não dá pra chutar uma média, mas... Já deu 170. Até 240. Até 240. Porém, é aquilo que a gente falou. A gente faz a compra no hipertosano, que é mais longe. Sim. E mais frutas e legumes que por semana saem uns 20 euros. Então tipo, 2, 4, 6, 8... Uma compra de 200 sai mensal 280 com tudo. Mais ou menos. Sim. Não é em todas as regiões. Lembrando sempre, nós moramos no norte da Itália, no Vêneto. Então é diferente uma pessoa que mora no sul, é diferente uma pessoa que mora em Roma, que mora em Milão, que são mais caros. Em Veneza. Veneza, que aqui é Vêneto também, a gente vai no dispar lá quando a gente... Inclusive tem vídeo disso, falando não do mercado, do passeio em Veneza, a gente vai deixar aqui embaixo, mas a gente fala de um preço ou outro, como é quando a gente está em Veneza e tal, e a gente mostra alguns preços de mercado também. É sempre a mesma região que a gente mora, mas é mais caro. Então assim, lembrando sempre, cidades maiores, mais caros. Cidades maiores com os preços mais acessíveis. Isso. Cidades menores com preços mais acessíveis. Isso. Exatamente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida de algum produto, inclusive, pô, quero saber tal produto, quanto custa, pode mandar mensagem, a gente vai no mercado, faz passeio no mercado e fala pra vocês, tá bom? Deem um like, curtam, se inscrevam e... Compartilham, se inscrevam. A gente se vê na próxima. A gente se vê. Tchau.